Música Caminho ou lugar Difícil encontrar Conseguir lutar Querendo ir Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem O que eu tenho que dizer que é real Que eu tenho que ser tão feliz E eu tenho que sentir que é o patrão Estar no lugar Estar no lugar Não sei de lutar Querendo mais Quem não assomeu, recebeu a milhão de si Quem não assomeu, somos a milhão de si Quem não assomeu, recebeu 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 a milhão de si Amazes, amazes, amazes. Amazes, amazes. Amazes, amazes.